No dia de palco é assim que a gente faz faxina Vamos lá, quando vocês fazem faxina Vocês também esfregam geladeira, fogão, parede, tudo? Gente, que massa de pizza surreal Surreal Isabel, Bel, eu quero caixas e caixas dessa pizza low carb, eu vou ter de couro e flor Tá tipo assim, surreal, surreal Gostou? Não tá uma delícia? Não Não tá uma delícia 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 Ah, aqui Isso